Oi, eu tenho o Kinderão. Não, eu tô comendo o Chase, eu não sei porquê. Tá comendo o que aí, João? Kinderão. Dá um pedacinho. Pode pegar. Tô na casa do vô dele. Gente, eu vim aqui, pera, esqueci. Inscreve no canal e deixa o seu like, eu vou fazer assim, que aí dá pra ver. Ó, minha roupa, só que tá molhado. Que eu lovei a vô. Ó, eu tô aqui na casa do vô dele. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo. E aperta o soninho, dá sininho, sininho, né? Eu falei soninho, que eu tô com os ovos. Então, comendo. Eu vim aqui, ó, pra vocês, eu não acredito nisso. Quando eu era pequena... Desculpa. Quando eu era pequena, eu tinha uma bonita, um brinquedo que era favorito, que era a minha vaquinha. E sabe o que aconteceu? Eu perdi ela. Quando eu percebi, ela tava aqui. Na verdade, eu tava desconfiando. Quando... Aí depois que eu desconfiei mais, caso que aí, eu tinha visto a marca dela de costura. Que um dia eu tinha rasgado ela sem querer. Aí minha tia costurou. E aí? Eu fui perguntar pra um monte de pessoa. Perguntei pra minha tia e pra... Pra mãe da minha tia. E aí? O que aconteceu? A mãe da tia, sabe o que falou? Que brinquedo minha mãe quase ia jogar no lixo. Minha brinquedo favorita. Que é uma vaquinha. Você ouviu a mensagem, né? Ó, gente. Desculpa, eu tava procurando a vaquinha e o meu macaco. É, porque o macaco também é dele. A vaquinha dela e o meu macaco? Porque eu não achei. Gente, vamos ver. Pra mostrar aqui. É, porque... Também? É nossa, né? Eu vou voltar pra... É tipo assim. A minha mãe queria jogar no lixo. Aí, minha tia falou... Ah, não. Joga no lixo, não. Deixa que eu dou pra... Carine, né? Então, aconteceu assim. Agora, vamos procurar. Não é aqui nessa rasteira, João. Eu acho rasteira aqui. Opa. E tudo, né? Tudo deles deve ter que ser essa. Olha a mamãe. Oi, mamãe. Essa aqui é a minha mãe. E vai vir aqui. Gente, aqui é o salão da minha tia. Porque a minha tia é professora de balé. Minha tia... A minha tia... A minha tia é professora de balé. Ela sabia ir. A minha tia também. A minha tia é professora de balé. E o meu pai é o DJ. DJ Laércio. DJ Laércio é o nome. O castelo é Laércio. O nome. Ah, então. DJ Laércio. É a criança. E aí, já tem quatro CDs, gente. Já tem quatro CDs. Agora, vamos lá. Criança. Vamos fazer vídeo. Criança. Vamos fazer vídeo. Vamos falar com essa criança, não. A outra criança subiu. Com licença. Posso pegar uma carninha? Tô quente, pode pegar. Como a gente passa? Ah, passa por cima. Não. Nesse cantinho, assim, ó. Nina, dá licença. Obrigado. Obrigado. Você tem medo escuro? Pouquinho. O Jorge não tem medo escuro. Eu tenho pouquinho. Mas, gente, agora eu tô descendo a casa da minha tia. Tem muita planta, eu quero ver Se eu consigo mostrar a tartaruga A tartaruga Ela não cai Tá sim, ó Aqui, gente Ah, é O George Olha, procura nessa parte Eu vou procurar lá dentro A tartaruga tá aqui, gente Eu tô vendo aqui a tartaruga E você, Larissa? O John tá aqui Posso pegar ela? O George vai procurar ela John, tá tudo bem se eu pegar ela? Não Gente, a tartaruga tá aqui Vou tentar filmar pra vocês Aqui, ó